3, 2, 1, gravando Oi gente linda, hoje o vídeo vai ser diferente, muita gente fala sobre ASMR, tem canais que só falam disso, confesso que eu fiquei bem impressionada E dizem que é o orgasmo cerebral, realmente alguns sonhos fazem a gente gostar daquela sensação auditiva Já outros dão vontade da gente socar a força da pessoa No caso é esse No caso é assistir vídeo assim, em que as pessoas ficam falando como se fosse muito gostoso assistir um vídeo assim Eu vi em alguns vídeos, né, e já digo porque que eu decidi gravar esse vídeo assim, né, esse foda-se suave, porque tudo é o tom da nossa voz Então pra você que tá aí assistindo agora e que às vezes fica sentido em ouvir um foda-se bem dado, né, ouvir um foda-se assim suave Não vai assim ofender na pessoa, não vai ficar chateada, né, mas assim, é o tipo de vídeo que se você gosta Foda-se No fundo do coração Foda-se, 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 foda-se Foda-se, 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 f Mas, assim, pra vídeo, sinceramente, eu acho que é uma estimulação meio que desnecessária, sabe? Nem todo mundo tem a mesma resposta sensorial a algum som, né? Isso também é uma coisa normal, né? Tem gente que tem nervoso em ouvir alguns sons, né? Por exemplo, eu assisti alguns vídeos desses de ASMR, né? Enquanto eu tava pesquisando o que era isso, que alguém deixou um comentário falando. Sim, grava um vídeo de ASMR e eu fui buscar e eu vi que tem canais que só fazem vídeo assim, né? Fiquei um pouco impressionada, confesso. E aí, assim, eu vi alguns vídeos, alguns canais desses que só fazem vídeos desse tipo em que as pessoas mastigam bem perto da câmera como se fosse gostoso ouvir esse som, sabe? A minha resposta sensorial, nesse caso, me dá, assim, uma sensação de nojo. Esse som, esse som é um som nojento, é um som que dá vontade de você socar a pessoa. São barulhos que normalmente fazem a pessoa desestimular o cérebro, né? Faz a pessoa relaxar alguns desses barulhos, né? Tem gente que consegue melhorar o sono, legal. Tem gente que consegue melhorar a concentração, legal. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, foda-se. Eu já não gostei, tá? Tô brincando. Até que eu gostei de fazer esse foda-se, sabe por quê? Tem muita gente que diz que também não gosta desse tipo de vídeo. E eu vi que tem canais que, assim, só fazem esse tipo de vídeo. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Tem canal que faz resenha com vídeo assim, sabe? Aí a pessoa já tá ficando meio pancada, sinceramente. Porque, olha só, eu acho que... Ah, poxa, se é uma coisa que... Eu vi uma pessoa, não lembro aqui o nome. O canal dela é somente sobre isso, né? Então, todos os vídeos dela, ela mostra determinados exercícios, né? Padrões, eles têm até um nome e tal. É bacana porque o canal dela é focado nisso, né? Todos os vídeos que ela faz são com esse objetivo, né? Mostrando um estímulo diferente. E, assim, ela conta a história dela dizendo que aquilo ajudou ela a melhorar o sono. Ela começou a fazer esse tipo de coisa, né? A fazer esse tipo de estímulo, né? Como se fosse um tratamento realmente, né? E ajudou ela na hora do sono e tal. Então, isso é bacana? É bacana. E aí, criou o canal e faz vídeo só assim. Daí, as pessoas acharem que é legal fazer vídeo assim, sabe? Nossa, é uma delícia assistir vídeo assim. Não, não é não, cara. É chato pra cacete. Sabe? A não ser que você tenha um propósito, um objetivo de estar assistindo vídeo dessa forma. Porque fora isso, o normal é você querer apertar o play de um vídeo e assistir alguma coisa num tom de voz normal, né? Da mesma forma que a gente não gosta de ouvir. Ah, caramba, tem gente que fala gritando. A gente também não gosta de ouvir gente que fala sussurrando. Sussurra na hora entre quatro paredes, você e outra pessoa. Assim penso eu. Se você não pensa assim, foda-se, né? E da mesma forma que eu penso assim, eu vejo que muita gente também pensa assim. Muita gente também tem nervoso de ouvir determinados sonhos. Muita gente também fica irritado com determinados sonhos, né? Então, é aquilo assim. É uma resposta sensorial, né? É um orgasmo cerebral. E tem gente que tem a impotência, no caso, né? Impotência cerebral pra esse tipo de som. E vídeo, assim, sussurrando. Pra mim, só se for pornô. Porque eu gosto, aliás. Então, eu vou finalizar o vídeo pedindo pra você deixar teu joinha, se inscrever no canal. Mas aí eu tenho que falar em voz normal, né, gente? Porque senão você não vai nem curtir, não vai se inscrever, não vai fazer porra nenhuma. Porque mal está me ouvindo, né? Então, olha só, não esquece de deixar seu joinha aí no vídeo, se inscreve aqui no canal e continua acompanhando aí nas redes sociais, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.